Olá amigos, professor Demoglis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Recente revisão em importante revista científica americana salienta uma grande preocupação sobre os cuidados da hipertensão na população negra, sobretudo entre os homens. Os autores chamam a atenção para o fato de que a hipertensão arterial tem ocorrido com maior incidência em pacientes negros quando comparado aos brancos. Os homens negros também apresentam maiores taxas de complicações da hipertensão, incluindo a morte causada por pressão arterial descontrolada. A taxa de mortalidade associada à hipertensão em homens negros é de 50,1 por 100 mil, enquanto que em homens brancos é de 19,1 por 100 mil. Já entre as mulheres negras, a taxa de mortalidade associada à hipertensão é de 50,1 por 100 mil e nas mulheres brancas é de 35,6 por 100 mil. De acordo com o texto, conclui-se que a taxa de mortalidade associada à hipertensão em homens negros é aproximadamente... Aí você tem os itens. O item A diz assim... 2 vezes maior que em homens brancos e 1,4 vezes maior em mulheres negras que brancas. Item B... 1,8 vezes maior que em homens brancos e 2 vezes maior em mulheres negras que brancas. E os outros itens seguem nesse sentido. Então, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Muito bem amigos, eu espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão porque ela é uma das mais simples da prova. Eu ainda nem resolvi a prova toda, mas essa aqui é muito simples. Porque para comparar essas taxas, por exemplo, a taxa de mortalidade associada à hipertensão em homens negros é de 50,1 por 100 mil, enquanto que em homens brancos é de 19,1 por 100 mil. Basta dividir 50,1 por 19,1. A gente vai fazer essa conta e já vai resolver metade do problema. Vamos lá! A gente vai dividir 50,1 por 19,1. Já que esses dois números têm a mesma quantidade de casas decimais, a gente pode fazer a divisão dos números naturais correspondentes sem a vírgula. Isto é, essa divisão é equivalente à divisão de 501 por 191. Porém, de acordo com o enunciado, basta que a gente encontre um resultado aproximado. Então, em vez de trabalhar com 501 e com 191, eu vou trabalhar logo com 500 e com 190. Então, o quociente exato dessa divisão é aproximadamente o quociente da divisão de 500 por 190. Só que o quociente exato da divisão de 500 por 190 é o mesmo quociente exato da divisão de 50 por 19. Aí vai ficando cada vez mais fácil ainda, né? Então, basta a gente dividir 50 por 19 nesse caso aqui, que a gente já vai encontrar uma boa aproximação para essa comparação dessas taxas. Então, vamos dividir aqui no canto 50 por 19. Feita a divisão, encontramos aproximadamente 2,6. Então, a gente já pode dizer que a taxa de mortalidade dos homens negros em comparação com os brancos é 2,6 vezes maior. Então, o item correto ou vai ser o item D ou vai ser o item E. Para que a gente possa concluir, a gente vai ter que avaliar também a situação das mulheres, né? Foi dito que entre as mulheres negras a taxa de mortalidade associada à hipertensão é de 50,1 por 100 mil e nas mulheres brancas de 35,6 por 100 mil. Então, a gente já vai fazer a conta de divisão de 50,1 por 35,6, esperando que o resultado vai ser aproximadamente 1,8 ou 1,4, que é para a gente concluir, né? Então, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. E eu quero fazer essa divisãozinha agora de 50,1 por 35,6. Eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Isso é equivalente a eu dividir 501 por 356. Dessa vez, eu vou fazer logo a divisão aqui no canto. Chegamos nesse ponto e eu tenho que ver aqui se o próximo algarismo vai ser 4 ou vai ser 8. Eu acredito que vai ser 4, porque 8, 8 vezes 300 já dá 2.400 que passa desse número aqui. Então, o próximo algarismo vai ser 4. Então, realmente 4. Então, o quociente dessa divisão é aproximadamente 1,4. De onde a gente pode concluir que o item correto vai ser o item E. A gente já fez a comparação da taxa de mortalidade ali, né? Por hipertensão dos homens negros com os homens brancos. E a gente viu que era 2,6 vezes maior entre homens negros que entre homens brancos. E agora a gente acabou de ver que é 1,4 vezes maior em mulheres negras que mulheres brancas. Então, o item correto é o item E de elefante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar, deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilha o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóculos Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!